Sou Tereza Campelo, ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Patrus foi o primeiro ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome do Brasil. Foi com ele que programas como Bolsa Família, Fome Zero e Restaurante Popular tornaram-se referência internacional na política de combate à pobreza. Tenho a certeza que o Patrus, eleito novamente prefeito, vai fazer aqui em Belo Horizonte com a mesma competência o que ele já fez pelo Brasil. Vote 13, vote Patrus.